Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos desta aula, revisar a principal relação estequiométrica, entender o balanceamento das reações dos combustíveis e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E falando nos questionamentos, olha só, você lembra quais são as principais relações estequiométricas e o que são combustíveis? Então, para a gente relembrar os conceitos importantes da estequiometria. O primeiro deles é a massa molar e o símbolo é o M maiúsculo. É a massa expressa em gramas contida em um mol de uma substância, átomo, molécula e um elétron. E a unidade utilizada para a massa molar é o grama por mol ou grama vezes mol na menos um. E a principal relação estequiométrica que a gente pode ter representada dessa forma? Então, um mol é igual à massa molar, que é igual a 6,02 vezes 10,23, que é o número do avogrado, né? Entidades elementares e unidades. O que eu quero dizer com isso é que são todos iguais. Então, um mol é igual à massa molar, que é igual a 6,02 vezes 10,23. Então, a gente pode sempre usar essa relação para resolver os nossos exercícios. Falando nisso, já vamos para a primeira atividade, que fala o seguinte, ó. São dadas as seguintes substâncias, H4P2O7 e Al2SO4-3. Determine suas massas moleculares e as informações importantes são as massas atômicas dos átomos que estão presentes dessas duas substâncias. Agora é com vocês! Tchau! 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 Vamos para a correção da atividade 1? Olha só! O exercício traz duas substâncias, traz a massa massa atômica de cada um dos elementos e ele quer saber a massa molar. Então, ele quer saber se você sabe calcular a massa molar das substâncias. Então, vai ficar assim, ó. Para o H4P2O7, a gente vai colocar, então, cada um dos elementos, H, P e O, quantas vezes ele se repete na fórmula molecular dessa substância e qual que é o valor da sua massa molar. Então, no hidrogênio 1, temos 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 4. O fósforo 2 e vale 31, 62. O oxigênio 7 aparece na fórmula, cada um vale 16, 112. Somando os três valores, a gente tem 178 gramas por mol a massa molar desse ácido. E o segundo lá, a L2SO4, 3, certo? E aí a gente vai colocar lá o alumínio, 27, 2 vezes 54, tá? O S, que é o enxofre, 3 vezes, cada um vale 32, 96. Lembrando que esse 3 que tá fora do parênteses, vai tá multiplicando todo mundo que tá lá dentro. Então, a gente tem 3S. E o oxigênio, 12. 4 vezes 3, 12. Lembrando aí, né, dos parênteses que vira tipo produto notável da matemática. E aí, então, tem 12, 16, 192. Somando os três valores, 342 gramas por mol é a massa molar pra segunda substância, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre combustíveis. Então, combustíveis são todas as substâncias que, ao reagirem com o oxigênio, sofrem um fenômeno químico denominado combustão, liberando energia na forma de calor. Mas será que todo combustível queima da mesma maneira? Quais são os combustíveis que você conhece? E aí, os mais populares, né, combustíveis. Falou a palavra combustível, a pessoa vai lembrar de álcool e gasolina. Então, os combustíveis mais utilizados em veículos automotores são álcool e gasolina. Mas como saber qual é o melhor? Quando pensamos quimicamente nos dois compostos, encontramos um álcool, né, função álcool e um hidrocarboneto, que é a gasolina. Ambos substâncias orgânicas, logo, são constituídos por átomos de carbono e seu esqueleto base. O etanol, ou álcool etírico, é considerado um biocombustível, pois pode ser obtido de fontes renováveis, como beterraba, milho, mandioca, batata, cana-de-açúcar e outros. Uma vez que esses vegetais, né, são plantados pelo homem. E aqui no Brasil, a gente tem o nosso etanol, né, fabricado a partir da cana-de-açúcar. Em outros países, né, outros cultivos dão origem ao etanol. Independente de qual for o vegetal que deu origem, ele vai ser sempre álcool etírico, sem pretanol. E aqui a gente tem a fórmula, né, a molécula do etanol. Então, a gente tem uma fórmula tridimensional, a fórmula estrutural, mostrando, então, os dois carbonos, o oxigênio e os seis hidrogênios. E aqui a gente tem a fórmula molecular, três maneiras de representar esse composto. E a gasolina? Trata-se de uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos com cadeias variando entre seis e dez átomos de carbono. Logo, a composição da gasolina pode variar. E a gasolina é um derivado do petróleo, então, com uma fórmula que varia. A qualidade da gasolina está associada à resistência à compressão. Assim, o composto utilizado como referência é o isooctano ou 2,2,4-timetilpentano, que seria aí o seu nome, né, químico. Uma medida de qualidade da gasolina é determinada o índice de octanagem ou índice de octanas. Então, é usado o isooctano como a referência, certo? E aí a gente pode ter duas nomenclaturas para esse mesmo composto. Aqui a gente tem a fórmula do isooctano, então, fórmula tridimensional, a fórmula estrutural, mostrando as ligações, e a fórmula molecular que vai mostrar a quantidade de cada um dos átomos, né? C8, H18, nesse caso. Entre a gasolina e o etanol, qual combustível libera mais gás carbônico na atmosfera? Como que a gente pode verificar isso? Primeiro, precisamos equacionar as reações de combustão para os dois combustíveis. Então, a queima da gasolina, usando o isooctano como padrão, né, mais o O2, a gente sempre for escrever reação de combustão, é somando o oxigênio nessa reação, fazendo balanceamento, né, 8 CO2. Então, 8 partes, 8 mols de CO2 são formados. Na queima do etanol, mais o oxigênio, 2 CO2 são formados. E como estamos aqui em queima completa, a gente também vai ter como produto água. Observe que ambas equações estão balanceadas. Assim, podemos perceber que a queima da gasolina produz 4 vezes mais CO2 quando comparada à queima do álcool. E agora a gente tem um exercício resolvido que vai falar um pouquinho sobre esse processo de combustão. Então, a pergunta é assim, ó. Se levarmos em consideração que a massa molar da gasolina é igual a 144 gramas por mol, quantas gramas de CO2 serão produzidos a partir de 1 quilo de gasolina? E aqui ele tem a queima da gasolina já balanceada a equação. Então, para resolver, a gente vai partir lá para a nossa regra de 3. Então, 144 gramas de gasolina, né, vai produzir 8 vezes 44 gramas de CO2. Lembrando que esse 8 aqui vem do balanceamento, é o coeficiente estequiométrico. Mil gramas, ou seja, 1 quilo de gasolina vai produzir X. Quantos de CO2? Fazendo, né, a nossa regrinha de 3, a gente tem 3,08772 quilos de CO2. Então, praticamente 3 quilos de CO2 são produzidos na queima de 1 quilo de gasolina. Agora, vamos para a atividade 2. O enunciado é o seguinte, ó. Qual a quantidade de matéria de álcool etírico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Agora é com vocês! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto